Hello, babes! Tudo bom? Mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha saga de ter um cabelão de novo. Porque quem me conhece, muitos que já me conhecem, sabem que eu tinha um baita de um cabelão vermelho. Sim, desse cabelão que eu estou falando. E aí o que aconteceu? Deixa eu contar pra vocês rapidinho. Gente, olha lá, meu sobrinho lá no cantinho, ó. Dá tchau pra eles. É assim, amor. Então deixa eu contar pra vocês um pouquinho da minha saga do cabelão. Mas antes, roda a vinheta. Sabe quem me conhece, tá no canal aí de tempos que eu sempre tive cabelo comprido e vermelho. Aí ao longo do tempo eu fui mudando, fui ficando um vermelho mais claro, um rosa, até chegar um vermelhão. O que que acontece? Em 2019, em 2019, 2018, final de 2018, eu escureci o cabelo. Soltei pra vocês verem que meu cabelo não está comprido mais. Então, no final de 2018 eu escureci o cabelo, né? Porque por onde eu trabalhava, eles não queriam, tipo, meu cabelo naquela cor. Queria ir mais escuro, porque também em dezembro pra mim era bem complicado de ficar matizando direto aquele vermelho, certo? Vou deixar ele preso porque eu vou lavar ele hoje, tá? Então, aí o que que acontece? Meu cabelo estava com aquele vermelho mais escuro. Aí, no começo, em janeiro de 2019, eu decidi que eu ia sair da loja, que eu trabalhava naquela loja de calçado. Então, eu decidi que eu ia sair de lá. Aí eu falei, eu quero voltar com meu cabelão vermelho novamente. O que que eu fiz? Eu fui num cosmético. Você sabe que eu mesmo invento minhas ideias e faço minhas coisas sozinha, né? Então, aí eu fui num cosmético e falei assim pra moça. Ah, eu acho que eu vou fazer uma champuzada. Gente, olha aqui o arrumbo que nasceu no meu nariz. Sem contar aqui, né? Aí eu falei assim. Ah, vocês viram que eu tô sem maquiagem naturalzinha? Mentira, eu tô de base. Tô com uma maquiagem bem leve, porque já saiu, né? Mas é assim que eu uso durante o dia. Aí eu fui nesse cosmético e conversei com a moça, que é minha amiga, já de tempos. Aí ela disse assim. Teu cabelo não aguenta uma descoloração, de novo, pra poder abrir. Então, você tem que hidratar. Mas vai falar pro macaco que banana não é banana. Gente, eu sou um bicho ruim. Fala as coisas pra mim pra você ver, que eu vou lá e faço. Aí, o que que eu fiz? Ah, um dia, no final de semana eu tava em casa e falei. Ah, eu quero meu cabelo vermelho de novo. Fui lá e fiz o quê? Fiz uma champuzada, descolorei o cabelo. Abriu o cabelo bonito, voltei a pintar de vermelho. Mas sabe o que foi o pior de tudo? Foi que deu o corte químico no meu cabelo. Sim. Aí, o que aconteceu? Aquele cabelo longo, só com esse tufinho aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Agora tá grande. É aqui? Aqui, ó. Tipo, ó o tamanho que tá. Agora, ele estava aqui no meu cabelo. Então, tipo assim, tava lindo aquele cabelo comprido, só com aquele tufinho bem no meio do cabelo, né? Aí, o que que eu decidi fazer? Desci... Ai, gente, meu cabelo tá tão sujo que ele tá duro. Decidi torar o cabelo, né? Cortei ele mais ou menos aqui, pra poder dar uma disfarçada, porque também ele tava um pouquinho quebrado, né? Aí, cortei ele desse jeito e fui... Fui contratar, cuidar, nananã, nos cabelos, pra não estragar ele mais. Beleza. Fui tratando, fui fazendo as minhas coisaradas. Aí... Tá me incomodando essa espinha aqui. Aí, acho que mais ou menos em nove... Em outubro, não lembro. Acho que foi menos o meu aniversário, em agosto. Aí, eu fui num salão... Que nesse salão era onde a minha irmã sempre fazia progressivo. Então, eu fui pra fazer uma progressiva lá. Cara, a moça do salão falou tanto do meu cabelo. Tipo assim, eu juro pra você que eu saí chorando. Sério. Ela falou tão mal do meu cabelo. Tão mal. Que, tipo assim, ela... Pra mim, naquele dia, foi horrível. Eu saí de lá, tipo assim... Falei pra minha irmã, eu vou chegar em casa e vou raspar meu cabelo. Porque... Se meu cabelo não é bom, pra que que eu tô com esse cabelo? Cara, eu chorei tanto, 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 tanto. Daí, eu comentei, contei pra minha cunhada. Daí, minha cunhada foi lá e falou assim... Não, tem um salão aqui, onde ela mora, que é bem bom e não sei o que. A cabeleireira é gente boa, não sei o que. Beleza, fui pra lá. Tipo, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém. Só que, eu fui nesse salão, fiz um botox no cabelo, tudo. Aí, a cabeleireira cortou pra dar uma disfarçada. Tipo, ela fez... Como que fala? Corte meio picotado. Pra dar uma disfarçada no cabelo, que tava o corte químico. Mas, assim, não por nada. De tanto tempo... Tipo, isso já faz um ano que eu cortei o cabelo. De tanto tempo que o meu cabelo foi cortado, ele não cresce mais. Eu não consigo deixar o cabelo comprido como ele era. Ele não cresce. Ele tá, tipo assim, curto. Ele tá todo, tipo assim, picotado. Pra ser bem sincera. Ó, e ele não cresce mais. Aí, eu decidi que o quê? Decidi que eu vou entrar... Tô na saga do cabelão, né? Do... No vermelho que estava. E cabelão. Aí, eu tô nessa saga de cabelão. Gente, sério. Em novembro, eu gastei... Porque, assim... Pra cuidar... Então, pra cuidar e hidratar, eu sempre fiz os negócios do... Tipo, sempre cuidei, sempre hidratei, sempre fiz. Só que mês passado... É, mês passado não. Tá lá. Oi, gente! Só que... Ano passado, em novembro, eu... Tipo assim, comecei a comprar as coisas pra poder fazer... Deixar... Aí, em novembro, eu decidi que eu iria entrar num projeto Rapunzel. Só que meu cabelo, ele tava claro, bem claro, bem laranja. E eu falei que não, que eu queria o meu vermelho de volta. E eu ia entrar num projeto Rapunzel. Fui lá, fiz uma compra de produtos pra poder hidratar, cuidar do cabelo, ajudar a crescer. E junto com esses produtos, eu tô tomando vitaminas. Então, eu tô tomando minhas vitamininhas pra poder crescer meu cabelo. Hoje, eu vou matizar o meu vermelho. Aí, eu decidi fazer o quê? Ligar a câmera e mostrar pra vocês como eu matizo o meu cabelo. Pra ele ficar vermelhão. Ele tá, assim, ruivo, porque eu fiz progressiva nele. Então, ele meio que desbotou bastante também. O ruivo tá só nas pontas. Então, aí, hoje eu decidi ligar a câmera e mostrar pra vocês como eu matizo o meu cabelo. Porque muita gente queria saber como eu deixava naquele vermelho. Vou contar o meu segredo pra vocês, tá? Eu não vou mostrar pra vocês eu tomando banho, porque eu não tenho tripé grande. Eu tô só com o meu tripé pequeno. Mas, eu vou lavar o meu cabelo. Porque agora, tipo assim, eu vou primeiro lavar o cabelo. Aí, eu venho matizar pra mostrar pra vocês, tá? Tô de volta. Na verdade, gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu lavei o cabelo. Tô com uma blusa de... A blusa que eu sempre pinto o cabelo. Aí, eu já tinha tirado. Eu já ia começar a pentear, porque eu tinha esquecido que eu ia gravar. Então, eu já, tipo, tirei, né? Hoje vai demorar. Vai demorar. Vou pôr aqui no meu ameá. Aí, como hoje eu vou ter que dar uma pigmentada nele inteiro, eu vou ter que desembaraçar. Ele. Vou desembaraçar o cabelo. Desembaracei o cabelo. Ó, tá até bom de pentear, até. E agora, eu vou ter que colocar a luva, né? Porque senão minha mão no outro dia vai estar toda rosa. Só que eu tô achando que as luvas não cabem na minha mão. Não vai caber por causa da unha. O pior é que esse negócio, ele pinta tudo, gente. Tudo. Cara. Vou pegar um pente. Antes de tudo, galera, deixe nos comentários o que vocês curtiram. Se vocês curtiram o vídeo. Antes de tudo, se inscreva no canal. Deixe sua curtida se você gostou do vídeo. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui. Vocês estão vendo que eu tô trazendo vídeo diferente? Não tô trazendo vídeo só de maquiagem? Então. Pro primeiro vídeo, eu trouxe o vídeo de arrumação. Pro segundo vídeo, eu trouxe... Trouxe... Cabelo. Qual será o terceiro vídeo? Não saber, hein? Eu acho que eu vou ter que colocar uma toalha aqui pra não pintar a minha penteadeira. Porque a minha penteadeira é branca. Vai ficar bem linda, né? Aí. Então, eu coloquei uma toalha. E... Vou mexer ela aqui. Vou botar na tampa. Porque é muito ruim de por ali. Aí eu, na verdade, gosto de enfiar a mão. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pintar. Vou enfiar a mão. E passar. Mas dessa vez eu vou passar mecha por mecha. E deixar ele solto. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Tchau, tchau. Matizado, eu vou ter que ficar com isso no cabelo mais ou menos umas duas horas, mentira, mais ou menos uma meia hora, ai eu não queria, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, como tá bagunçado, e eu acho que eu acabei de manchar meu tapete, ai não falei? Manchi o tapete, deixa eu mostrar pra vocês como fica depois de tudo, mas eu consegui ainda manchar minha penteadeira, manchi o tapete, dois pinguinhos, ai olha aqui ó, como que fica, eu manchi minha toalha, eu manchi minha toalha, por que que tá com flecha? Minha cara fica rosa. Então, eu vou ficar com ele, agora é 9h26, umas 10 horas eu tiro, ai eu vou secar e escovar, E, ai gente, sério que eu fiz isso? Então, daí eu vou secar e escovar E finalizar, pra mostrar pra vocês, até daqui a pouco. E agora, já, já sequei, tô até de pijama já. Nossa, parece que eu só tenho esse pijama, né gente? Não, mas eu tenho dois, três. Mas eu amo esse pijama, porque ele é largo, ele não pega. Então, assim, tá finalizado aqui, agora eu vou escovar o cabelo, olha. Agora eu vou escovar, finalizar ele, vou escovar ele, vou pranchar, depois eu mostro pra vocês o resultado. Surpresa, no final, o resultado, como ficou o cabelo. Olha como ficou o cabelo. Na luz, aqui. Eu amei, 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 amei o cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era pra ter gravado ontem, mas daí, eu peguei e falei assim, Não, então eu vou precisar de uma maquiagem pra parecer mais apresentável, um pouquinho. Aí eu falei, não, vou gravar a hora que eu estiver em trabalhar. Então, o cabelão ficou assim, vermelho. Meu sobrinho dormiu lá no fundo. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, curtir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtirem, deixe seu joinha. Deixe comigo nos comentários o que vocês acharam do cabelo. Eu achei que deu boa. Na verdade, ele vai ficar. Na verdade, ele tá um ruivo, mas é por vermelha, né? Mas eu espero que... Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.